Tem gente aqui que usou o Google Earth pra tentar resolver um problema. Cadê a Nina? Tá ali? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem. Me conta, o que você queria fazer com o seu Google Earth aí, hein? Bom, eu sou atriz e aí durante uma aula da faculdade o professor deu um trabalho de fazer um roteiro de um curta-metragem. E aí no dia da apresentação ele ficou encantado, falou, faz, isso é o que o público gosta de assistir no cinema, todo mundo vai amar, eu falei, por que não fazer? Amou o seu roteiro? Amou o meu roteiro, falou, faz. Falei, vou fazer, só que eu vou fazer com tal artista. Ah, você ficou pensando quem podia ser um artista pra fazer. Eu pensei, pô, não vou fazer só eu sozinha, né? Eu vou falar, vou fazer com essa pessoa, porque essa pessoa manja muito de cinema. Entendi. Um puta roteirista. Um sonho alto. É claro. Boa. Eu já imaginava o quê? Já imaginava foto de divulgação, coletiva de imprensa, eu já mirava mal. Foi um pouco à frente já. Claro. Só que, pra isso acontecer, o que eu precisava fazer? Falar com o artista. Falar com o artista. Eu não tinha o WhatsApp dele. Mas você não conhecia esse artista? Claro que não, não conhecia. Falei, tá, mas eu fiquei pensando. As marcas mandam muito recebidos pros artistas. Verdade. Eu vou fazer isso. Ah, você queria entregar? Eu queria entregar pra ele, na casa dele. Igual as marcas mandam, né? Sim, é. Imagina, claro. Só que eu não fazia ideia de onde ele morava. É, mais chato. É. Aí, eu sabia que ele morava em determinado bairro, no Rio de Janeiro, porque é uma coisa que você joga no Google, você sabe. Ele também é bem assíduo nas redes. Falei, tá, fiquei com isso na cabeça. Todo story que ele postava, eu ficava, cara, eu tenho que mandar isso pra ele, eu tenho que fazer acontecer. Mandar um direct pra ele, você não veio essa ideia. Pra quê? Porque eu queria fazer assim, ó. Ah, você queria dar na aula, entendi. Entendeu? É isso. Porque a pessoa ia responder, eu nem ia responder. É, às vezes não vê. Artista é todo filho da... Eu vou te falar. Artista é complicado. E aí, um dia eu fui acompanhar o meu namorado. Opa, tudo bem? Ele num trabalho nesse bairro. E aí, conversa vai, conversa vem com as pessoas ali. Surgiu um assunto assim, ah, sabe quem mora aqui? A fulana de tal. Essa casa de fundos aqui é o fulano de tal. E era o artista. Eu falei, universo. Universo. Universo, que é que me dá um, né? Sei. Falei, tá. Cheguei em casa, abri o Google. Saber aonde eu tava, a rua que eu tava, pra saber qual era a rua de fundos da casa dele. É, tá começando a virar crime isso. Começando a ficar um pouquinho... Não, e aí o que acontece? Já joguei pro Google Earth. Olha aí. Pra saber mais ou menos se era a rua. Tá, era a rua dele. Falei, vou jogar pro Street View, que é aqueles 360 do carro. Sim, pra ver a imagem dele. Pra eu ver a imagem da casa, a imagem da rua. Não dava. Por quê? Porque é um condomínio fechado. O Google não entra ali, o Google só entra até na guarita. Até um dia ele postou um vídeo saindo, andando a pé de casa. Quando você fosse perguntar se você é maluco, pergunta pros outros, que às vezes os outros respondem coisas. Mas é isso, a vida é uma só. É, a vida é hoje. É isso. E aí ele fez um vídeo andando a pé, saindo da casa dele. E aí você já sabe... Aí eu já analisei. Eu falei, tá, vamos lá, vou olhar. Quantas ruas ele atravessa? Qual era a casa que tinha... Qual era a casa que tinha... Uma caveira na polícia. Eu falei, tá, já entendi. Então assim, analisei mais ou menos, ah, onde era? Falei, é a minha chance. Até que um dia eu vi um outro vídeo que ele postou, e lá no fundo, bem assim, aquele fundo, bem lá no fundo, tinha um número. O número da casa? Eu falei, é a casa dele, o número da casa dele. Meu Deus. Dei print, dei zoom. Ah, número tal. Falei, ah, quer saber, eu acho que é isso. Achei ali mais ou menos, parece uma casa. Vou. Vou. É, destemida. É isso. Só que como que eu ia entrar num condomínio fechado? Ah, oi, tudo bem, eu vou lá na casa do fulano de... Não dá. É. Tinha um ônibus escolar entrando nesse condomínio. Eu falei, o negócio é fazer carão. Sim, é verdade. Entendeu? Você fala, é a segurança. Entrou o ônibus, eu entrei atrás, opa, tudo bom? Com o cara da guarita, foi, entrei. Entrei no condomínio, falei, o que que falta agora? Parei na frente da casa dessa pessoa. Achou a casa? A que eu achava que era. Aí eu parei e fiquei ali no carro uns 40 minutos. Assim, gente, tá, mas não tem nada a ver eu fazer isso, mas tá, vou fazer. Não, não vou, não vou. Abriu a porta da casa. Saiu ele? Claro que não, não era ele. Ah, eu falei, cara... E o medo, o coração aqui, tô fazendo coisa errada, meu Deus, vou ser presa. Você queria assaltar ele, né? O roteiro já virou um segundo plano, né? Ah, eu falei... Os funcionários que horas saem. Pensei, daqui a pouco o moço da guarita vai vir aqui, porque, imagina, essas casas têm câmeras. Tem uma pessoa parada, parou um carro na frente da casa de alguém e tá ali... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí eu falei, quer saber, eu vou, a vida é uma só chuva, só que eu não vou jogar por baixo do portão, porque chovendo, vai chovendo, não vai dar. Fez o quê? De frente pra casa, tinha uma caixinha de correio. É, chama correio mesmo. Aí eu falei, ah, vou jogar, claro. Colocar no correio. Só que hoje em dia, ninguém vê correio. Ninguém vê correio. Aí eu falei, ah, mas vou, vou e seja o que Deus quiser, é isso, coloquei. Quando eu cheguei pra trás, tinha uma câmera aqui, uma câmera aqui, eu falei... Te flagraram. Eu falei, ah, meu Deus. Eu vou ser presa com certeza. Então, a câmera que as pessoas instalam é justamente pra fazer com que pessoas que invadem condomínios, elas sejam presas. Elas sejam presas. É, mas aí eu entreguei, falei, ah, é isso. É o teu sonho. A vida é essa, eu vou fazer esse fim, eu tinha certeza absoluta. E jogou lá? Joguei lá. E só que o quê? Escrevi uma carta junto com o roteiro, meti meu Instagram, meu WhatsApp, porque, né? Tipo, entra em contato. Não sou boba. Ele vai ler, vai falar, quem que é essa maluca? Vou entrar pra ver. No dia, eu fiquei analisando pra ver se ele ia falar ou falar alguma coisa. Ah, gente, vocês não sabem, uma maluca deixou um negócio aqui. Nada, ele viajou. Nunca tinha resposta. Ele, o primeiro vídeo que ele fez foi indo pro aeroporto. Ou seja, até hoje, eu não sei nem se é a casa dele. Eu não sei se ele viu. O seu pai agora é deprimidíssimo. Não fica, não. Tá aqui. O roteiro tá aqui. Quero você. Quero você. Produção, chama a segurança. Adorei. Esse é o roteiro mesmo? Esse é o roteiro. Isso é o que você teria entregado na minha casa? Claro. Que dúvida você tem? Peraí, você... Você... Pode ser que você... Bom, eu não recebi o roteiro. Pois é, pode ser que não seja a sua casa. Mas alguém vai montar teu filme, boba. Você acha, não? Bom, nunca mais vou fazer story na minha vida. Não vou mostrar, mas absolutamente... Eu tô apavorado com você. Eu vou ler seu roteiro. Obrigada. Eu tinha que conseguir te entregar de algum jeito, Fábio. A produção tinha falado pra mim, ela vai revelar na hora que o artista... Eu pensei, pede pra ela levar o roteiro que eu vou fazer... Tipo, o Luciano, me ajuda. É isso. Eu vou dar o roteiro na mão do artista. E agora não tem nem como eu não te ler e te responder que vai pegar mal pra galera. Você tá entendendo? Vai ser um constrangimento. É um ponto de uma tática. Aqui, ó, na frente de Ernest, Gabriel. É, eu vou ter até que dizer que eu adorei, que amei. É isso. Sei nem como é que eu faço agora. É com a autoria, tá? É pra você me ajudar a fazer um negócio ficar bom, Fábio. Que perigo. Eu tô num misto de que legal, mas que medo, que pavor.